o mesmo vídeo e entrei nesse colar que eu entrava quando tinha oito anos olha a minha calça, que linda, fofa, parece que tem três pessoas guardadas aqui olha lá meu instagram, eu postei uma foto e lê a legenda, tá por favor, se quiser, se não quiser não precisa dizer que o post vai ser apagado daqui a pouco, quando eu terminar de gravar o vídeo que eu vou começar a gravar já, queridos, e vou apagar o post depois a galera é retardada, né, que pega o número e fica passando trote ai, vamos ligar aqui pra galera que tá comentando, então já já eu apago, tá tô ligando pra vocês com o e-mail do júnior, então, por favor, atendam, não é um ele é meio estranhozinho, mas não é uma pessoa estranha gente, as pessoas estão recusando porque provavelmente estão achando que é um piada, uma palhaçada isso mas gente, não é o júnior, eu tô com ele então só atender, tá por favor, obrigada então só atendam, não é o júnior, eu tô com ele então só atendam, não é o júnior, eu tô com ele